Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta ao Guia para Iniciantes de Europa na Versa 4, aqui no canal do Wacky, mas pra vocês terem vocês comigo. E galera, no último episódio, nós finalizamos nossa... ...monte de territórios, né, eu tenho muito ali, eu planei muito sobre as batalhas, sobre o que eu estava fazendo, por que eu estava saindo da guerra, né, enfim. Enfim, e nós principalmente utilizamos o poder, né, de castela pra nos dar território e não fomos utilizados por eles, e isso é bem importante dentro do Europa na Versa 4, conforme você vai jogando, você vai entendendo isso, que é muito melhor você controlar a guerra do que a IA e tal, tipo... Mas enfim, galera, neste episódio eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como que... como que funciona os vassalos, talvez um pouquinho também como que funciona as instituições, e quem está ali no nosso primeiro grupo de ideias pra começar. explorar um pouquinho mais o mapa e pra... e pra começar a colonizar também, tá bom? Então, bora pro episódio. Beleza, galera, então nós estamos aqui, né, eu estou recuando esses soldados pra cá, o que... Calma, isso tudo bem, que eu posso tirar ele com os navios de corte aqui, então tá ok, deixa esses caras virem pra cá. Meus navios aqui, ó, neste momento eles estão todos atracados aqui, tá vendo? Estão todos nesse ponto aqui. O que que eu vou fazer? Eu vou separar esses navios, deixa eu tirar esses caras. Ah, então eu quero que esses caras aqui, né, que eles comecem a... Que eles voltem a proteger o comércio em Sevilla, tá? E esses navios aqui, eu quero que eles voltem a caçar piratas também no tradicional de Sevilla, né? Ah, uma coisinha que eu deveria estar olhando, esse meu colonial range aumentou, aparentemente... Vai fazer grandes diferenças... Até porque eu ainda não fiz core nessas províncias. Ok, galera, olha só, o que que nós vamos fazer aqui em... De Spire Network nesses caras, eu vou criar um claim aqui, ó, certo? Crirei um claim nessa província aqui, ok? Pra gente ainda ter Caus Belli contra Granada. Ah, e eu vou criar um claim aqui em Marrocos, em particular Marrocos eu tenho região, tá? Não interessa, tem Garb, não, né? Tá bom, então vamos criar essa província aqui de Garb. Perfeito, isso aqui é uma boa província pra gente ter um claim. Perfeito, ok. Claims criados, o que que eu vou fazer agora, galera? Lembra que eu conquistei um monte de território? O que que acontece, galera? Quando você conquista um território, aquele território ele ainda não... Por exemplo, clicando aqui em Daha, tá vendo? Cliquei aqui, ó, tem simbolozinho dos portugueses aqui, tá vendo? E Daha, em teoria, é meu, certo? A mesma aqui, a mesma coisa aqui pra Almeria, né? Pra Almeria aqui, ó, tem simbolozinho dos portugueses, certo? Por que, galera? Qual que é a diferença, então, desta província que tem um simbolozinho dos portugueses ali pra, por exemplo, Tangers, né? Tangers tem um simbolozinho, só que aqui tá falando que é Permanent Claim. Não tá falando que é Core Province. E a bandeira que nós queremos nessas províncias são as bandeiras de Core Province. Pra transformar essas províncias em Core, galera, eu tenho que gastar os pontos administrativos, como eu tinha comentado lá com vocês no episódio anterior, tá vendo? Eu tenho que gastar esses pontos administrativos aqui. 83 pontos pra Teutuan, Melilla custa 73, Tanger custa 55 e assim sucessivamente, né? Se eu fosse transformar todo mundo em Core, demora um tempo, tá, galera? Não é instantâneo, isso aqui demora um tempo. Se eu fosse transformar todo mundo em Core, duraria... Eu gastaria 330 pontos dos 640, certo? Existem alguns modificadores. Meu modificador principal ali disso é a inovação, né? Tá diminuindo em 0.4. E também o War Exaltion, que tá aumentando em 4.9. Então, meu custo total tá aumentado em 4.5%, certo? Do que seria o custo de verdade dessa província por causa do meu War Exaltion. War Exaltion, galera, é um debuff gigantesco, tá? Tem que ficar muito de olho nisso aqui. Como você ganha o War Exaltion? Sendo bloqueado com os navios inimigos, tendo as suas províncias bloqueadas, as suas províncias costeiras bloqueadas. Tendo suas províncias sendo feito siege, né? Se o inimigo tá fazendo siege em várias províncias suas, também começa a ganhar o War Exaltion. E o terceiro jeito, e é o jeito mais normal de se ganhar o War Exaltion, é em batalhas, tá? Quanto mais você batalha, quanto mais você perde manpower das suas divisões, quanto mais você extrai manpower do seu pool de manpower, maior fica o seu War Exaltion, certo? Beleza, galera. Então, o que eu vou fazer aqui? Pra não ter que transformar isso aqui tudo em core, galera, e ter esses problemas que eu comentei pra vocês, o que eu vou fazer? Eu acho que a única província aqui que eu vou segurar pra mim, vai ser Tanger, tá? Então, vamos deletar esse castelo daqui, esse Forte. Porque esse Forte aqui, ele não me ajuda muito. Esse Forte aqui é bem melhor, certo? Aqui em Dharra também tem um Forte, que eu, sinceramente, acho que eu vou... Aliás, eu vou deixar esse Forte aqui, porque esse Forte aqui vai ser do meu vassalo. Tá ok. Então, o que eu vou fazer aqui, galera? A primeira coisa, eu vou vir aqui na parte diplomática e vou clicar aqui embaixo, ó. Create subject from your province. Então, aqui mostra todos os subjects que eu posso criar. Por exemplo, eu posso soltar All Gears da Indarra a partir daqui. Eu posso soltar Fez a partir de Melília, dessa província. E eu posso soltar Teotuan, Teotuan, tá? A partir da província Teotuan, que é essa aqui. Então, eu tenho várias escolhas de vassalos aqui. Eu posso soltar todos eles. Eu posso soltar somente um deles. Tudo isso vai depender da minha estratégia, tá? Então, qual que é a minha estratégia aqui nesse momento, galera? Bom, a gente tem que olhar pra isso aqui, ó. Eu tenho dois slots livres, né? Dois slots de até quatro slots aqui, né? Como eu já comentei pra vocês, por que eu tô falando isso? Cada vassalo que você solta, vai ocupar um slot diplomático, tá, galera? Isso é importante entender. Então, eu já contei pra vocês que, Algiers é um vassalo incrível, né? Porque ele tem vários cores aqui, nessa região. Então, eu posso aproveitar esses cores aqui pra futuras guerras. E essas guerras vão me custar muito pouco. Quer dizer, pegar essas províncias vão me custar muito pouco. Dado que eu vou estar reconquistando cores de um vassalo. E Fez, galera, pelo que eu tava olhando aqui, eu posso liberar ele aqui. Mas por que Fez é extraordinário? Fez é extraordinário porque aqui na capital do Marrocos, que é Fez também, eles tem um claim, tá vendo? Eles tem um core. E como eu já comentei pra vocês, essa capital aqui, ela custa muito o War's Core, né? Ela custa muito pra ser pega. Então, eu poderia liberar Fez no objetivo de tentar tomar a capital deles aqui. Qual que é o problema de liber... Bom... Não é o problema de liberar Fez, não. Ok, vamos primeiro então, tá? Vamos primeiro então com Augers. Vamos liberar eles aqui. Vamos aqui, vamos liberar Augers. Pra vocês entenderem como é que funciona. Cliquei aqui, tá vendo? Aí tá falando. Eles vão seguir a fé sunita, né? Porque infelizmente a maior parte das províncias deles aqui são sunitas. Então, eles vão seguir essa fé. Essa é a fé original deles. Vão ser católicos. E... Eles vão ter a cultura Algerian. Uma coisa importante, antes de liberar, galera... Deixa eu até ver se eu tô próximo de alguma tecnologia, estou. Acontece. Quando eu liberar esse vassalo agora, ele vai vir no mesmo nível tecnológico que eu tenho, tá? Exatamente o mesmo nível. Então, se eu esperar um pouquinho pra liberar, se eu esperar esses pontos aqui acontecerem, pegar essas tecnologias, fica um pouquinho melhor porque esses caras também vão vir com tecnologias. Então, o que eu vou fazer, galera? Repara aqui. Cada província tem bastante unrest, tá vendo? Então, provavelmente, se eu demorar demais liberar vassalos aqui, eu vou ter que lidar com esse unrest. Então, eu vou aumentar a autonomia de cada lugar. Não é o ideal. Isso aqui machuca um pouquinho o que vão ser meus vassalos, mas whatever, tá? Vamos aumentar um pouquinho a autonomia desses lugares. Perfeito. Vamos aumentar aqui também. Melilha. Melilha também. Tá? Seto One. Eu também vou aumentar um pouquinho. E aqui em Tangers, na verdade, eu vou transformar em Core. Essa aqui é a única província que eu quero controlar direto porque ela faz parte desse Trade Node aqui e ela tem um importante centro de comércio, né? O que é importante centro de comércio, galera? Importante centro de comércio, né? Os portos de comércio, eles são... Eles são algum buff, vamos dizer assim, que determinam... Algumas províncias no mapa tem, não são... Algumas províncias no mapa tem, tanto esse aqui quanto esse aqui são pontos importantes de comércio. Isso aqui é pelo rio, isso aqui é pelo mar. E... Essa... Isso aqui, ele vai trazer mais poder de comércio, local Trade Power, pra mim, certo? Então essa província aqui, se a gente passar o mouse aqui em Trade Power, era pra ela dar menos cinco pontos de Trade Power. Mas ela tá dando esse mais cinco por causa que ela é importante centro de comércio nesse nó de Sevilla. Ou seja, galera, só de ter essa província e ter esse modificador aqui, eu ganho mais cinco pontos de poder de comércio aqui no meu Trade Node, tá? E Trade Power é uma coisa muito importante de ter, né? Lembrando que todo Trade Power, ele sempre é modificado pela sua autonomia. Quanto maior a autonomia, menor a Trade Power. Basicamente, galera, autonomia quer dizer o quanto a província, ela não se importa com o rei, vamos dizer assim, né? O quanto ela é autossuficiente, o quanto ela tem um governo separado. Então, uma província com 100% de autonomia seria o equivalente a uma província que ela é separada do governo. Ela não paga taxa, ela não faz nada, certo? Pro governo. Uma província com zero de autonomia, quer dizer que ela é totalmente dependente do governo, então ela paga todas as suas taxas e tudo mais, né? Então, quanto menor a autonomia, mais você consegue extrair coisas daquela província. É mais ou menos essa a lógica, tá bom? Então, essa província aqui eu quero ela justamente pra controlar mais ainda o Great Power desse lugar. Poderia fazer diferente? Poderia. Vamos fazer diferente? Vamos! Vamos fazer diferente. Não vou pegar isso aqui não, galera. Vou cancelar aqui. Pronto, cancelei. A gente não vai fazer core aqui não. Ah, o que você vai fazer? Vou mostrar pra vocês, tá? Vou mostrar pra vocês que tem outro jeito. Vamos esperar o tempo aqui passar então, tá? Pausei aqui. Voltando. Vou pegar esses caras e voltar pra cá. não tô transformando nada em core, né? Que não é exatamente o ideal. Depois, vamos continuar farmando favores de castela, que isso aqui vai ser importante. Vamos tirar esses caras aqui que estão nos meus inimigos aqui, certo? Certo, né? Vamos criar um claim aqui também, ó. Pra gente conseguir conectar esse território aqui finalmente. Eu chamei meus dois diplomatas de volta. Por quê, galera? Porque, primeiramente, em... Coisa. Ah, primeiramente, eu vou começar a construir o Spy Network em você de novo. Vou atacar em 64, né? Acho que não tem boas guerras aqui neste momento, galera. Realmente, acho que não tem boas guerras. Eu acho que isso aqui não liberou boas guerras pra mim, não. Hum... Tá bom. Não liberou, é a vida. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos tentar melhorar a relação com os nossos aliados. Por exemplo, Inglaterra tem 194 pontos de... de... de opinião. Ela tem 194 pontos de opinião, então não precisa exatamente melhorar dela. Melhorar de Castela que não tá gostando muito das coisas que tá acontecendo aqui, né? Melhorar a relação com eles. E o diplomata deixa ali de reserva. Galera, vamos esperar os pontos aqui darem, tá? Tô gastando 3 do Cato Minitais. Que isso? Mais um insulto diplomático ou melhorar a relação com muita gente? Ah, vamos melhorar a relação com muita gente. não dá pra usar esse insulto diplomático. Ah, galera, uma coisa importante, né? A Granada tinha sumido aqui pra ser nosso inimigo. Então, vamos colocar outro inimigo? Podemos tentar colocar Aragão ou Castela. Bom, Castela é nosso amigo, né? Aragão poderia ser. Vamos ficar aqui em Aragão. Isso tá ok, hein? Perfeito. Inclusive, Aragão tá em guerra aqui contra Nápoles. Olha só, galera. Ficando o botão direito aqui eu consigo ver contra quem Nápoles está guerreando. E Nápoles tá em guerra contra Aragão. Aragão tá atacando Nápoles numa tentativa de unificar de fazer uma de vassalizar vai a Nápoles, tá? É uma unificação real mas, enfim. Aragão aparentemente tá me tratando mal aqui, né? Acabou de me insultar. Eu poderia declarar guerra nele. Porém, que guerra contra ele significa guerra contra a Álcia que não é exatamente o ideal. Tudo bem. Deixa eu ver aqui. A Álcia com certeza entraria. Galera, apareceu isso aqui. O que é isso aqui? É justamente minhas tecnologias, tá vendo? Vamos pegar primeiramente a tecnologia administrativa aqui. Também vou ganhar quatro de inovativeness e vou abrir a opção de ideias, tá? A gente já vai chegar aqui nessas ideias. Eu vou contar pra vocês como é que elas funcionam. Vamos esperar só essa tecnologia aqui agora. Tecnologia militar. Waka, de novo. Por que você tá fazendo isso? Waka, a gente tá esperando pegar os próximos níveis tecnológicos para que nossos vassalos também estejam avançados tecnologicamente. Basicamente isso, galera. Tá? Basicamente isso. Tá? Vamos lá, hein? Deixa eu pegar esses soldados aqui e trazer pro meu território. Vamos trazer pra cá. Ok? Pronto, galera. A gente já pode pegar o próximo nível tecnológico. Então vamos pegar. Isso aqui vai me dar um pouquinho mais de moral. Peguei o próximo nível tecnológico. Isso aqui são os bônus. Tá ótimo. Perfeito. Então agora, galera. O que que acontece? Nós temos tecnologia militar 4, tecnologia diplomática 4 e tecnologia administrativa 5. Tá vendo? Nós estamos à frente do tempo em várias tecnologias aqui, principalmente na administrativa, que é onde nós estamos gerando mais pontos. Não é à toa. Então o que que eu vou fazer aqui, galera? Eu poderia transformar tudo em core agora? Poderia. Só que isso ia demorar muito porque eu teria que esperar os pontos administrativos. E aqui do canto, ó, facções rebeldes. Vocês podem ver que já estão começando a surgir facções ali, ó. 10% de chance de surgir 7 mil da facção Teotuan, né? Separatistas da Teotuan. 10% de chance de surgir 8 mil separatistas marroquinos. Então essa parte aqui, né? É uma coisa também que você tem que aprender a controlar dentro do jogo. Você não quer ficar lidando com rebeldes o tempo inteiro. Na verdade, isso é bem prejudicial, tá, galera? É bem prejudicial. Então o que que nós vamos fazer aqui, galera? A primeira coisa é vamos soltar nossos vassalos. O primeiro vassalo que eu quero soltar é Algiers, né? Algiers vai sair aqui, tá vendo? E o segundo vassalo que eu quero soltar vai ser... Deixa eu fazer outra coisa aqui com Algiers, galera. Acabei de soltar Algiers. Olha só. Aqui, ó. Agora. Essa opção aqui, Subjects. Ele gosta 40 de mim, né? Tenho 40 de opinião em relação a mim porque eu soltei ele tranquilo, né? Eu soltei ele em paz. Eu não forcei vassalização, basicamente. E aqui, ó. Ele tem 4% Liber Desire. Vassalos são muito bons, tá? Cada vassalo te dá muita coisa, muitos bônus. Um dos principais bônus que vai te dar é isso aqui, ó. Force Limit, tá? Os vassalos, eles proveem Force Limit pra vocês. Ainda não tá aparecendo aqui. Talvez tem que atualizar. Mas pra cada vassalo que você tem, você ganha lá um bônus de mais ou menos mais 3 ou pelo menos mais 1 Force Limit. Então, é muito interessante ter vassalos por conta disso. E outra coisa que dá pra fazer com vassalos, né? É, esse vassalos aqui vale a pena. Você pode tanto forçar ele e trocar a religião dele, só que isso vai aumentar demais o Liber Desire. É um pouquinho difícil controlar isso no início. Mas também você pode aplicar isso aqui, ó. Diver Trade. Isso aqui vai dar 30 de Liber Desire pra eles, mas você vai começar a roubar o comércio deles. E ter o comércio deles em zonas estratégicas às vezes faz sentido, às vezes faz sentido deixar o comércio pra eles. Tudo depende da sua posição e da sua estratégia. Então, esse cara aqui tá libertado. Vamos libertar o outro, velho. Nós vamos libertar aqui também nosso amigo Fez, tá? Ele também vai vir com a cultura Suni. Perfeito. Liberamos ele aqui, ó. O cara aqui agora, certo? Repara que eles vieram na mesma tecnologia aqui, ó, 5-4-4. 5-4-4. Então, era exatamente isso que a gente tava esperando. Eles vão pegar ideias, assim como eu. Esse cara aqui pegou ideias defensivas. Esse cara aqui pegou ideias defensivas também, maravilhoso. Vão ser bons vassalos de briga. E... Vamos clicar aqui também, porque a gente tem essa opção... Eu deveria ter clicado aqui desde o início, mas tudo bem. Vamos clicar aqui porque nós cumprimos mais essa missão, tá? Nós ganhamos 150 pontos diplomáticos e um monte de claims aqui agora. Inclusive, sobrepôs alguns claims que eu fiz. E aí? E agora, galera, o que eu vou fazer, né? Ainda sobrou um monte de território aqui que eu não fiz core, tá vendo? Aqui, aqui, essas zonas aqui, todas eu não fiz core. Então, o que eu vou fazer? Eu vou entregar um pouco desses territórios para os meus vassalos. Antes, o cara aqui ficou com um forte, né? Eu vou entregar dois fortes para ele, não é o ideal. Só que eu não vejo outro jeito de fazer isso também. Vamos fazer isso, galera. Vamos lá. Olha só. Vou clicar aqui, vou clicar em Algers. Eu vou entregar a Almeria para eles. O que eu faço é isso? Grand Province, entrega a Almeria, dou o Ken. Certo? Cliquei lá em Almeria e dou o Ken. Perfeito. Vou dar mais uma província para ele. Agora, nós vamos entregar a Málaga, tá? Málaga tem um forte aqui. Talvez eles passem mal com isso. Perfeito. Isso aqui é o suficiente? Talvez seja. Talvez seja. Deixa eu ver uma coisa aqui. Auge já está com 39 Liberdesire. Esse cara aqui está com 15. Nós também vamos fazer Diver Trade nele, né? Não é o ideal, mas tudo bem. Também vamos entregar algumas províncias para eles. Quais? Teltoan é sua. Toma. Perfeito, ok? A outra província que nós vamos entregar é essa aqui, tá? Gibraltar. Perfeito, ok? E agora, galera, ao invés de entregar Tangiers para ele, eu realmente vou fazer Core de Tangiers. Tangiers tem um bom Goods Produced aqui. Ela produz um bom produto. Isso aqui eu não entrei em detalhes, mas cada província, galera, ela tem algum tipo de produção. Por exemplo, beija, ela produz livestock, tá vendo? vaquinhas aqui, né? Essa província aqui produz grãos. Essa província aqui produz vinhos, né? Valência aqui, ó, produz roupa, tecido, né? E assim vai. Então, cada província pode ter uma produção diferente, ó. Iron. Tem algumas produções que por experiência eu sei que são melhores do que outras, né? Um outro jeito de avaliar isso também não é o melhor jeito, porque isso aqui durante o tempo isso pode modificar. Mas outro jeito também que você pode avaliar isso é você ver o valor do Goods Produced. Por exemplo, livestock tá valendo dois Ducatos. Vinho tá valendo dois e meio, né? Aqui, grãos, dois e meio. Papel, tá vendo? Três e cinquenta. E daí, tecido vale três, né? O que que acontece, galera? Tecido é uma ótima produção. Por quê? Porque ele já vale muito desde o início. Além dele valer muito desde o início, ele também se torna, ele vai se valorizando no decorrer do tempo. Eu sei por experiência isso, tá, galera? Essa é uma informação que não tem como você extrair do jogo. Eu sei por experiência que isso aqui vai valorizar durante o tempo. Então, sim, eu quero transformar em core essa província. Eu prefiro ter ela por diversos motivos. O primeiro é o Goods Produced. O segundo motivo é o Trade Power que ela me dá aqui. Enfim, né? Vários motivos aqui. E outra coisa que eu vou fazer, galera, que eu não tinha feito ainda é desativar esses fortes. Eu vou desativar esse forte, esse forte, esse forte, porque a gente está bem negativo por conta disso, né? Agora a gente ficou positivo. Isso é maravilhoso. Ah, esse cara está indo embora? Espero que esteja. Tem meus navios de transporte. qual o restante? Volgais. Dez de influência papal ou cinco de prestígio. Vamos pegar a influência papal. Depois a gente fala um pouquinho sobre influência papal nesse momento. Alguns mercenários surgiram para serem contratados, né? Conforme você vai expandindo seus territórios, você vai conseguindo contratar mais mercenários. O que é isso? Dinheiro por desejo de reforma ou influência papal? Bom, não importa a reforma do catolicismo aqui, né? Não estou brigando com isso. Então, me dê dinheiro, por favor. Cadê meus barcos? Está vendo meus barcos? Ele pegou meus carinhas ali. Eu não vi. Chegou aqui. Legal. Vamos voltar a treinar esses soldados, tá? Vamos voltar a treinar esses soldados. Lembrando que não estou no meu force limit máximo. Olha só, galera. Agora aumentou, lá. Auger está me dando 1.4 de force limit e Festa dando 1.3, está vendo? Então, os seus vassalos eles vão te dando force limit. Isso é maravilhoso, tá? É muito bom para conseguir force limit. Então, agora eu posso ter 23 unidades. Aqui eu tenho 18, né? Aqui eu tenho 18, 19, 20, 21, 22, 23. Pronto. Vamos colocar isso aqui no máximo de soldados até para a gente conseguir aumentar nossa arma profissional mais rápido treinando esses soldados. Certo? Beleza, galera. Então, agora, né? Tem um pouquinho de Unresk em Tanger. Deixa eu ver se... Deixa eu ver o que vai rolar. Então, agora, galera, o que eu quero falar um pouquinho aqui para vocês? vamos falar do papado? Vamos falar do papado? Será que nem tenho chance de ganhar a curia aqui? Mas vamos... nem compensa. Eu não tenho... Eu não tenho influência para o papado. Eu não tenho influência. Então, 15 pontos. Eu não tenho influência para o papado. Aliás, eu tenho influência para o papado, mas eu não tenho um cardeal, né? Roma não me deu um cardeal, então, por isso, eu não posso votar em algum cardeal meu para tentar assumir o controle da cor. Então, isso não vai funcionar. Vamos falar de outra coisa, galera. Tá bom. Então, vamos falar das ideias, galera. O que acontece, galera? Toda nação dentro do ano 4, no decorrer do tempo, no decorrer das tecnologias, ela pode pegar grupos de ideias, tá? De diferentes tipos, né? Tem ideias do grupo militar, ideias do grupo diplomático, ideias do grupo administrativo, certo? Então, essa é a primeira coisa. Toda nação, na tecnologia 7, certo? Você pode pegar o seu primeiro... É 7. Não, 5, perdão. Na tecnologia 5, você pode pegar a sua primeira ideia. Na tecnologia 7, você pega o segundo grupo de ideias. Na tecnologia 10, terceiro grupo, e assim sucessivamente, tá vendo? Que tecnologia é essa? Tecnologia administrativa, galera. Na tecnologia administrativa 5, você pega o primeiro grupo de ideias. Na tecnologia administrativa 7, você pega o segundo, e assim sucessivamente. Então, tecnologias administrativas vão te possibilitar a pegar grupos de ideias, diversos grupos de ideias, certo? Perfeito. Então, o que acontece, galera? Clicando aqui, eu vejo quais os grupos de ideias que possuímos, né? Eu tenho vários guias sobre ideias aqui no canal, tá? Você pode dar uma olhadinha aqui no canal. São os cortes do ACA sobre grupo de ideia e tal. Vários guias mesmo, meio que destrinchando o que cada grupo de ideias faz. Tem diversos grupos de ideias interessantes. Depende muito qual é o seu objetivo. No nosso caso, nosso objetivo é colonizar. Eu disse pra vocês que eu vou mostrar como que a colonização funciona. Então, existem dois grupos de ideias possíveis para a colonização. O primeiro é a ideia de expansão, que vai gastar pontos. Ela é do grupo administrativo, então eu tenho que gastar pontos administrativos pra comprar essas ideias, né? Cada grupo de ideias aqui vem com uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete ideias, tá vendo? E um bônus quando você completa tudo. Então, todo grupo de ideias tem sete ideias e um bônus quando você completa tudo. Cada ideia, pra você comprar ela, você gasta 400 pontos do grupo que ela é. Por exemplo, expansion ideas, ideias de expansão, que é do grupo administrativo. Então, eu vou gastar pontos administrativos pra comprar essas ideias, tá? Ideias de expansão são muito interessantes, é bem legal pra quem quer colonizar. Só que pra quem quer colonizar no início, galera, a primeira ideia, a ideia obrigatória, é a ideia de exploração. Por quê? Porque somente a ideia de exploração vai te habilitar missão para o novo mundo, né? E, em particular, você precisa de missão para o novo mundo pra você conseguir contratar aqui o Conquistator, tá vendo? O cara aqui, que ele é um tipo de general especial, e também contratar o Explorador, Explorator, né? O Explorador. Explorers, vai. E também são um tipo de admiral, né? Um tipo de comandante de navios especial. Eu tenho uma aqui, Portugal é uma das únicas nações do mundo que começa com o Explorador, mas, no geral, você não tem isso desde o início, tá? Então, você precisa da missão do novo mundo pra conseguir contratar essas coisas. Vamos pegar aqui essa ideia. Tem várias outras ideias, tá, galera? Inclusive, tem ideias aqui que aumentam a habilidade, né? Que melhoram a sua parte militar. Também é interessante. Que melhoram a sua parte diplomática. Por exemplo, ideias diplomáticas. Ou então, se você quiser uma relação melhor com o vassalos, você vai com Influential Ideas, né? Influential Ideas vai te permitir, vai te ajudar a controlar diversos vassalos, vai aumentar a contribuição de Force Limits que eles te dão. Lembra que eu mostrei lá que Auger está me dando 1.4? Se eu tivesse essa ideia aqui, ao invés de 1.4, ia me dar muito mais, certo? Então, também é um grupo de ideias bem interessante. Assim, pra tudo tem um simbito aqui. Ah, você quer dinheiro? Você tem ideia de comércio. Se você quer dinheiro através de comércio. Ou você tem ideias de economia, né? Você quer dinheiro a partir de melhorar a sua nação, né? De melhorar lá a produção e tudo mais. Coisas desse tipo. Enfim, galera, tem muita coisa aqui. Euro Proversários 4 é um jogo maravilhoso porque isso aqui é uma combinação de coisas, né? Obviamente, eu tenho o meu grupo favorito. Só que nesse momento aqui, nós vamos pegar ideias de exploração, tá, galera? Ideias de exploração. Peguei aqui. Por enquanto, eu não consigo comprar nenhuma ideia porque eu não tenho 400 pontos diplomáticos. Então, é importante ter isso em mente. E por enquanto, é isso, tá, galera? Agora, uma outra coisa que eu queria entrar também é o seguinte. Toda nação do mundo, toda, toda nação do mundo, além desses grupos de ideias que elas podem comprar de acordo com o que elas vão evoluindo tecnologicamente, ela também tem umas coisas chamadas ideias nacionais, tá? No caso, ideias portuguesas aqui, certo? E também tem as suas tradições. Então, o que que acontece, galera? O que que são essas ideias nacionais? Vamos começar por elas. Ideias nacionais são alguns buffs que você ganha conforme você vai comprando grupos de ideias, né? Como assim, Laca? Por exemplo, ideias portuguesas aqui, essa primeira aqui, ó, ela me dá mais 33, menos 33% de moral perdida quando nós estamos atacando, quando eu perco um navio em um combate naval, certo? E me dá mais 5% de chance de desengajar os meus navios que estão em um combate, certo? Então, ok. Então, esse bônus. O segundo bônus aqui, vamos olhar ele aqui rapidinho, me dá 10% a mais de produção de goods produced, que é aqueles produtos que cada província produz, que eu mostrei pra vocês, né? Então, ok. Então, se eu pegar isso aqui, eu vou ter isso. Então, como que eu pego isso, ó? Como que eu pego isso? A cada 3 ideias que eu compro, galera, a cada 3 ideias que eu compro, e pode ser de diferentes grupos, eu posso comprar uma aqui, uma aqui e uma aqui, né? Então, a cada 3 ideias que eu compro, eu vou aumentando essa barrinha aqui embaixo, certo? Então, quando eu compro 3 ideias, eu habilito uma ideia nacional, certo? Então, as primeiras 3 ideias aqui vão habilitar essa primeira ideia nacional. Entenderam? Entenderam? Tranquilo, né? Fácil de entender. Perfeito. Então, a cada 3 ideias que eu comprar, eu habilito uma ideia nacional. E quando eu habilitar todas as minhas ideias nacionais, certo? Vou habilitar mais ou menos nesse grupo de ideias, ou nesse grupo, confesso que eu não me lembro exatamente agora, eu libero a minha ideia especial, a minha tradição especial, tá? A minha tradição especial é 20% a mais de Global Tariff, está ali, Portugueses Ideas. Quando você tiver todas as ideias portuguesas, você vai ganhar Global Tariff, está vendo? E além disso, galera, toda a nação do mundo, ela tem algum bônus, porque ela tem alguma tradição. No caso, a tradição portuguesa é aumentar em 15% a eficiência de comércio dela e aumentar em 25% o range colonial dela, tá? Então, a minha nação, ela já começa com esses dois primeiros buffs ali, Trade Efficiency e Colonial Range, tá? E quando eu completar todas as minhas ideias nacionais, eu vou habilitar ali 20% a mais de Global Tariff. Então, Global Tariff é uma coisa que vai funcionar para colônias, a gente vai chegar lá, com certeza. Então, eu deixo para explicar esse modificador lá, tá bom? Então, perfeito, galera. Deu para entender aqui, né? Ah, uma coisa importante que eu não comentei também é que quando eu completo um grupo de ideias, a partir do momento que eu completei um grupo de ideias, eu habilito uma... um buff aqui, né? Um bônus especial, né? Então, vamos olhar em outro aqui, por exemplo. Quando eu completo ideias defensivas aqui, galera, olha só. Eu vou ganhar esse bônus aqui que vai dar mais um de atrito para todo inimigo que estiver no meu território, certo? Ideias ofensivas, por exemplo, quando eu completar tudo, vai me dar 5% de Moral, de Moral Recovery Speed, né? Então, tem todas as ideias, todo grupo de ideias, quando você completa elas, ela te dá algum buff, tá vendo? Ela te dá algum buff. Isso é bem interessante, tá? E não para aí, galera, não para aí, tá? Dois grupos de ideias de... de grupos diferentes, né? Por exemplo, uma ideia administrativa e uma ideia diplomática, do grupo diplomático, elas podem se combinar e te dar o que nós chamamos de edito. Não é edito, é política, tá? Você pode habilitar uma política. A partir do momento que você tem dois grupos de ideias diferentes que você pegou e completou eles, você pode habilitar uma política, né? E essas políticas você pode olhar colocando o mouse aqui em cima do nome das ideias. Por exemplo, se eu completar todas as ideias de exploração e completar todas as ideias... Vamos olhar a primeira ali, a segunda, vai, porque a primeira está difícil de falar. A segunda ali, que é economic ideas. Então, se eu completar o grupo econômico e completar também o grupo de exploração, eu vou poder habilitar o edito desse combo, né? E isso vai me dar 25% a mais de Global Tariffs, certo? Se eu completar todo o grupo de exploração e completar todo o grupo de ideias defensivas, por exemplo, eu vou habilitar aquilo ali que vai me dar 10% a mais de Moral of Naves e 20% a mais de Foreign Spine Detection, certo? Então, o combo de ideias também te permite possibilidades novas, né? Em particular, existem combos infinitos aqui dentro do jogo que é bem, bem legal de se fazer. Tá bom, galera? Bom, isso é o que eu tenho para falar do grupo de ideias. Ah, lembrando que o bônus aqui de inovação... Cadê? O bônus aqui de inovação, galera, ele também se aplica quando você vai comprar ideias, tá? Ele também se aplica quando ele vai comprar ideias. E diferente de tecnologia, as ideias, elas não levam em consideração a instituição que está em vigor, né? Se você não abraçou a instituição ou qualquer coisa desse tipo, não tem problema nenhum, você ainda não vai ter problemas para pegar esse grupo de ideias, tá bom? Galera, eu acho que vou encerrar esse episódio, tá? Eu queria ter falado sobre uma outra coisa aqui que são os editos estatais aqui, os editos por províncias aqui, mas eu acabei não conseguindo falar com vocês. Eu acho que vou trazer isso no próximo episódio, tá bom? Mais do que um prazer ter vocês comigo. Se vocês têm alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Se vocês acharam legal esse vídeo, considerem mostrar para o seu amigo que também está tentando jogar a Europa Universalis 4. Mostra essa série aqui, isso vai ser bem bacana. Divulgue essa série aqui para a galera, tá? Se você quer trazer alguém aqui para o mundo da Europa Universalis 4, que é um jogo maravilhoso, eu realmente ficaria muito grato se você conseguisse levar esses vídeos para mais alguém, tá bom? Um abraço do Aka e até mais, galera. Tchau. Valeu.